E aí, como é que tá a tua vida? Olha, presta atenção, começou mais o Voz das Ruas, ao vivo pelo portal Guara.com e por todas as plataformas da TV Guará. Seja bem-vindo ao programa de experiência completa, somos a segunda tela! Aí, dessa parada da Copa, a gente não tem o direito de transmissão, mas tem o direito de torcer, pelo menos isso! Se é o único país do mundo que só uma empresa manda, acabou-se de comunicação. Mas enfim, mesmo sem transmissão, a gente coloca o jornalismo mais dinâmico na televisão do Maranhão, e hoje também, um resumo do Arraial Solidário da TV Guará, que foi um sucesso, foi incrível! Um show de imagens pra vocês, de transmissão, daqui a pouco, na parte do Alcuxaba. Mas vamos começar botando pra Fever, torcendo otimista pelo Brasil, mas também colocando aqui o conteúdo. Sabe por quê? Porque a gente coloca no YouTube, coloca em todo lugar, não precisa mais esse negócio de horário, se assiste quando quiser. O Brasil tá no buraco! Isso é uma novidade pra ninguém, né? Só que o povo do Turu foi mais fundo ainda, tanto no buraco, quanto no protesto. Olha essa zoeira aí. Eduardo Gomes! O vídeo que viralizou nas redes sociais foi feito na rua Tupinambá, no Turu. Numa espécie de protesto humorado, os moradores decidiram pintar a bandeira do Brasil em cada buraco. A ideia surtiu efeito, e a Prefeitura de São Luís fez um pequeno serviço de recapiamento nos buracos. Mais pequeno mesmo. Nós voltamos ao local e na via ainda é possível ver os desenhos da bandeira. O problema foi resolvido apenas neste trecho, mas nas outras vias a buraqueira continua revoltando a comunidade. Na rua São José, os moradores até estão no clima da Copa. É só olhar pra cima que a gente percebe. Mas embaixo, no chão, os buracos acabam revoltando quem espera uma ação do poder público. É que o prefeito toma no conhecimento e vê a nossa situação aqui. Até porque ajeitada que está para os buracos aqui no conjunto aqui, aqui tem muita gente nobre. Também desse lado daqui, do bairro Matões. As ruas do bairro Matões estão todas danificadas. É preciso que o governo e o prefeito tomem no conhecimento e procurem enxergar pra nós. Porque quando chega na época de candidatura, eles estão aqui dispostos pra pedir voto. E a gente dá o voto pra eles. Mas é preciso que eles enxerguem também o lado nosso. Na rua Capitão Calixto, os problemas são ainda mais críticos. A via dá acesso à Avenida São Luís, Rei de França. Mas quem passa por aqui precisa desviar do lixo, dos entulhos que são colocados no trecho. E claro, é preciso enfrentar os buracos que geram muitos prejuízos. Pois é, é impressionante essa rua aqui. Já faz muito tempo já que ela está assim. Inclusive, já até há muito tempo atrás, a gente já deu uma entrevista também sobre esse caso aqui. Esse descaso, praticamente. Porque é uma vergonha uma cidade como essa aqui. Uma via pública dessa aqui, como de bastante fluxo, está nessas condições. Quem mora na área espera uma solução concreta do poder público, com um problema que eles enfrentam há bastante tempo. Isso é um descaso no dia a dia, que nós temos há bastante tempo. Inclusive, os buracos aqui continuam. A nossa iluminação à noite. O perigo de assalto é todos os dias. Inclusive, nessa rua, no dia que tamparam os buracos, foram três assaltos. Pela manhã. Parece que absurdo, que coisa horrível. Mas é zoeira. O povo brasileiro não se importa com essas coisas. Ele está, ó, já cauterizado. Ele já está anestesiado. Qualquer coisa, assim, vira brincadeira. Como está sendo a administração naquela região ali. O Turo merece mais atenção. Mas isso aí tem que botar uma foto e mostrar para o Museu do Louvre. Como o brasileiro improvisa em comemoração. Botaram até o tomo do Tite, né? Mas isso não existe, cara. De jeito nenhum. Mas, enfim, agora vamos à informação que fez com que todo mundo passasse um susto no final de semana. O acidente com o deputado federal Zé Reinaldo Tavares. Que só teve prejuízos materiais e ferimentos leves. Informações agora com Mariana Dias. Danilo, nós estivemos aqui no hospital para onde o deputado federal e ex-governador José Reinaldo Tavares e sua esposa foram trazidos ontem à noite por familiares após o acidente na BR-402 próximo ao município de Santo Amaro. No início da manhã ainda não havia sido divulgado a atualização sobre o estado de saúde dele. Mas o que se sabe é que eles chegaram conscientes e estáveis por volta das 18h10, foram atendidos pela equipe da emergência e passaram por uma bateria de exames. Os resultados dos exames de imagens mostraram que não haveria necessidade de cirurgia. Mas, por terem passado por um acidente, estão sendo mantidos em observação. Ontem houve uma grande preocupação nas redes sociais e segundo a médica que prestou atendimento ao casal, eles estão fora de perigo. Haviam outras duas pessoas no carro e segundo as primeiras informações, todos teriam sofrido apenas ferimentos leves. Um acidente aconteceu após um motorista perder o controle do veículo ao desviar de um pedestre que atravessava a rodovia. Eu volto com você. Mais informações logo mais no Maranhão. Acontece-se como no Ronda 23, em todos os telejornais da TV Guara. E atenção, você que está me assistindo, eu tenho uma dica importante. Se você está aí contando os dias para sair de férias, querendo uma mudança de vida, a chance é agora! Suas melhores férias começam neste domingo com Maracape. Só nesta semana tem moto, dinheiro e três carrões. Uma Ronda Fã no primeiro prêmio, R$ 10.000 no segundo. O Renault Kwid no terceiro e no quarto prêmio, um Corolla e um gol de uma só vez. Isso mesmo, é um Kwid no terceiro e um Corolla, mais um gol no quarto prêmio. Ainda tem 20 rodadas de R$ 1.000. E você ajuda o Hospital do Câncerado de Norabelo. Garanta logo o seu certificado e concorra com dupla chance. A companhia sorteio ao vivo, domingo, atenção, dia 8 de julho, pela TV Difusora, pela Mirante AM e pela TV Cidade. A partir de 9 da manhã, Maracape, realizando os sonhos. E a Elinolva Cardoso deu show, rapaz, nessa matéria aí, só para atravessar a rua. Coloca aí a Odisseia para chegar ao outro lado. Não é passarela, é a travessia radical mesmo de Elinolva Cardoso. Danilo, essa aqui é a Avenida Nossa Senhora da Conceição, aqui no bairro Anil. E eu não preciso nem dizer que a via é bastante movimentada, principalmente nesse horário da manhã, quando as pessoas estão se deslocando de casa para o trabalho, enfim. Então, a gente observa que aqui, nessa via, o fluxo é intenso de veículos. Agora, imagine só a dificuldade para os pedestres atravessarem de um lado para o outro, de uma rua aqui, de uma avenida como essa, hein? A gente vai mostrar agora como é que é, o que é que passa um pedestre aqui na Avenida Nossa Senhora da Conceição, principalmente nesse horário da manhã que a gente está observando aqui, esse vai e vem de carro para o lado para o outro, que é um risco, não é? Então, o que é que acontece? Não tem faixa de pedestre aqui, a gente pode observar. Mostra aqui, Luiz Carlos, não tem faixa de pedestres. E nós vamos tentar atravessar de um lado para o outro. Ó, esse ali, o pedestre, vamos tentar falar com aquele pedestre que atravessou correndo. Vamos falar com a gente aqui um instantinho, por favor. Vamos tentar falar aqui com esse pedestre, Danilo, que ele atravessou correndo aqui. Bom dia, seu nome? Seu Antônio, eu vi que você atravessou correndo, você mora por aqui, é complicado atravessar de um lado para o outro, né? É, com certeza. É, tem que se arriscar? É, tem que se arriscar, toda hora. É perigoso? É perigoso muito. O pessoal passa com bastante velocidade aqui, né? Direto aí, com muita velocidade, eles não param, não. Agora, nós vamos tentar fazer o mesmo trajeto do seu Antônio. Olha só como passou, ó. O pessoal passa voado, meu irmão. É motocicleta, é carro de passeio, é ônibus, é caminhão, aqui passa de tudo. Então, vamos tentar atravessar. Ali fica a CCPJ de Pedrinhas do Anil, não é? Ali fica do outro lado e a gente vai tentar atravessar para mostrar a dificuldade. Quantos minutos a gente vai conseguir essa façanha? Em quantos minutos? É muito carro, meu amigo. Aqui para atravessar tem que ter muita paciência. Olha só como é que atravessa aqui, ó. Esperar que aliviar o fluxo de veículos para a gente poder passar para o outro lado. Com bastante cuidado para não dar lucro para dono de funerária, né, Danilo? Vamos lá, Luiz Carlos. Agora dá para a gente. Cuidado, para lá vem a moto. Cuidado, vamos lá. Correndo. Três minutos para a gente atravessar de um lado para o outro, Danilo, que chama agora. Eu vou deixar aqui meu amigo Luiz Carlos e vou tentar fazer a travessia sozinha para mostrar a dificuldade. E é muito carro, viu? O horário é oito e meia da manhã. Aí você vê aqui como é que está a situação. E é bem pior, viu? Você viu ali o relato do seu Antônio, né? Como é como a situação é complicada. Aqui já teve até atropelamento com mortes. Então, existe, a gente mostra agora a necessidade de uma faixa de pedestres. Olha só a importância disso. Olha a largura dessa avenida. Sem uma faixa de pedestres. Danilo, pelo amor de Deus. Vamos puxar a orelha aí do pessoal para providenciar com urgência aqui uma faixa de pedestres. Agora, meu amigo Luiz Carlos, eu vou ficar aqui e vou tentar atravessar para o outro lado. O negócio aqui não está fácil não, viu? A gente vai atravessar e fica até com medo. Porque, de um lado, alivia a passagem de veículos, né? Ficar bem distante. Mas, do outro, vem um monte de carro, de moto e tudo. E o pessoal vem bem rápido. E aí, corre o risco de ser surpreendido com um veículo bem em cima. Mas, esse aqui não é o único problema dessa avenida aqui, não, viu? Porque, mais adiante, tem buraqueira, tem cratera e a gente vai mostrar para você. Vem aqui, Luiz Carlos. Nós fomos encontrar uma faixa de pedestre um quilômetro depois dali do ponto que a gente estava gravando e mostrando o fluxo de veículos intensos. Mas, não é sobre isso que a gente queria falar, não. A gente queria mostrar. Era isso aqui. Olha só, esse buraco, Danilo, que chame... Buraco não, cratera, né? E fica bem em frente a uma parada de ônibus. Esse problema aqui, ó. E não é só esse, não, viu? Tem outro lá embaixo. E tem outro imenso ali que os motoristas precisam passar com bastante cuidado. É bem complicado aqui. Por quê? Quando não é faixa, é buraco, é cratera no meio da rua. Complicado aqui para o pessoal que mora aqui nessa parte do Anil. Principalmente quem precisa passar todos os dias pela Avenida Nossa Senhora da Conceição da Niroquixaba. É com você. Meus amigos e minhas amigas, todo mundo sabe que o mais importante na vida é ter saúde, não é verdade? Porque com saúde a gente conquista o resto. E a melhor opção para você ficar tranquilo é o plano do Api Vida. Hoje, a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, que cuida de você oferecendo modernas unidades de atendimento e tecnologia de ponta. No Api Vida, você ainda conta com cobertura odontológica com clínicas credenciadas em todo o Brasil. Ligue agora e fale com o atendente no 3217-3402. Api Vida é a solução completa para você ter sempre o mais importante. Uma vida plena! Api Vida faz bem para você! E atenção, quem pode melar amanhã a ressaca da Copa é a greve dos busões. Mais confusão nessa novela que a gente sempre se ferra. Confira. Segundo o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, o descumprimento da convenção coletiva de trabalho praticado pelas empresas que compõem o consórcio UPAO Açu, que atua no transporte público de São Luís, é o motivo da paralisação prevista para o próximo dia 3 de julho, terça-feira. Oito empresas correm o risco de ter os coletivos impedidos de sair das garagens neste dia. São elas a Viação Patrol ou Pelé, Autoviária Matos, Viação Abreu, Viação Arueiras, Speedcar ou Marina, a Viper ou Pericumã, Rio Negro ou Expresso Tapajós e a Planeta, que é a mesma viação, que é a mesma São Benedito. De acordo com os rodoviários, entre os itens que estão sendo descumpridos estão o não pagamento dos planos de saúde e odontológicos e também das horas extras. O sindicato revelou ainda que a denúncia já foi protocolada no Ministério do Trabalho. Danilo Kixaba. Sabe, sobre essa história de greve de ônibus, eu tenho sempre o meu pensamento. Um lado está certo, o outro lado também, os dois têm razão, mas aqui se ferra é o usuário, cara, que está pagando. Ninguém está pedindo nada de graça para ninguém. Transporte público em São Luís do Maranhão é ferrado porque não existe vergonha, não existe vergonha das empresas e da administração municipal para resolver isso de ônibus por todas. Em todo lugar do mundo se discute modal, se discute metrô, se discute qualquer forma de transporte. Aqui em São Luís do Maranhão nós só temos os ônibus e é uma tragédia. Essa licitação serviu só para reforçar que existe um monopólio. E pronto, acabou. E quem não quisesse ferrar que pague R$2,90 para ficar dentro de uma lata de sardinha, podendo ser assaltado, podendo acontecer qualquer coisa. As empresas de ônibus deviam se preocupar com tudo, inclusive com a segurança de quem trabalha lá e do seu próprio patrimônio. Mas isso não acontece. Aí fica na greve e o povo se ferra do mesmo jeito. Falta em trabalho, leva falta. E fica aquela odisséia de São Luís do Maranhão ser uma cidade difícil para se viver, se sobreviver e para fazer qualquer coisa. Mas naquela série de reportagens, para a gente, por sério, esquecer essa armazela aí, vamos ver como é que foi o festejo de Santa Paulina. Amém? Coloca aí no VDR. A comunidade do Residencial Pinheiros está em festa comemorando a vida de Santa Paulina. Santa Paulina é considerada a primeira santa brasileira. Essa é a única igreja no Maranhão que leva o nome dela. Por sua história de fé e milagres, ela virou uma inspiração para a igreja católica. O festejo da nossa padroeira Santa Paulina tem a mostrar para todos nós leigos exatamente um sentido de buscar a santidade neste mundo, nesta sociedade que hoje nós estamos vivendo. Santa Paulina, ela demonstra através da sua vida um grande exemplo. Primeiro, leiga, se dedica ao caminho da santidade, cuidando desde nova da mãe, muito cedo dedicou como filha mais velha, cuidando da mãe que adoeceu até o fim. Depois ela dedica cuidando de pessoas com câncer. Então, esse caminho de santidade é um espelho para todos nós, natural da Itália, e se torna a primeira santa brasileira, Santa Paulina. Com o tema Agir, Testemunhar e Animar, cristãos leigos numa igreja em saída, o festejo vai até o dia 9 de julho com momentos devocionais, missas e uma grande procissão de encerramento no domingo. No Largo, ao lado da igreja, atrações culturais e comidas típicas fazem o encerramento das programações diárias. Há cinco anos, dona Ubira Nildes congrega na paróquia. A devoção à santa é o que motiva tanta dedicação. O festejo de Santa Paulina é um momento especial que nós paroquianos vivenciamos, né? Todos os anos, nesse mês de julho, nós vivemos um momento de grande devoção e também testemunhamos esse momento para todos os paroquianos e fiéis. A vida de Santa Paulina que nós trazemos para nós como modo de viver, né? A cada dia de festejo serão realizadas bênçãos para diferentes públicos. Um convite ao exercício da fé junto à santa, sempre engajada na vida pastoral e social. Todos nós, aqui da paróquia Santa Paulina, também convidamos todos os cristãos para poder vir festejar junto conosco. E o objetivo de poder celebrar é espelhar no caminho de santidade de Santa Paulina para que possamos também internalizar os caminhos de Cristo como ela internalizou na sua vida, na nossa também. Amém, amém, Jesus. Mas seguinte, Santa Paulina que abençoe, amanhã o VDR vai arrochar com outro santo, que é o Santo São Marçal. Juro pra você, foi uma das matérias mais absurdas que eu fiz. Até o rimento nessa matéria, rapaz, na nossa cobertura. Mas é só amanhã, agora você vê a matéria séria, bem construída, com personagens bacanas, inclusive com uma funcionária da Secretaria de Cultura de Fortaleza que ficou encantada aqui com a nossa cultura, Mariana Dias. Matraca existe de vários tamanhos. O jeito de tocar também muda de uma pessoa para outra. Mas quando se fala de São João, o que não muda é a tradição. Movidos por ela, mais de 100 grupos de boi de matraca se encontraram na festa de São Marçal, no dia 30 de junho. A avenida fica tomada pelos brincantes que se despedem do período junino aos pés do santo. O circuito contou com dois palcos e teve um policiamento reforçado para garantir a segurança dos brincantes. Acabamos montando um planejamento baseado nos outros anos e aperfeiçoando a cada ano exatamente para que ocorresse, como vem ocorrendo com êxito e sem nenhuma ocorrência, como vem ocorrendo desde São Pedro, início no dia 28. Atualmente, no presente momento, nós estamos com 16 viaturas, entre motocicletas e veículos. Nós estamos com 100 policiais no terreno, postados, intercalados no máximo a cada 10 metros. Nós temos uma patrulha com cinco policiais, exatamente para evitar qualquer tipo de situação que possa gerar algum tumulto. E estamos com motocicletas da equipe Tiradentes do Choque, circulando nas ruas circunvizinhas, nas ruas que intercalam o acesso ao local do evento. E também com o pessoal da cavalaria, cinco conjuntos, exatamente para evitar qualquer tipo de transtorno nessas ruas que intercalam o local do evento. Por causa da passagem dos batalhões de Bumba Boi, o comércio fica de portas fechadas durante todo o dia. Fé, força e resistência de brincantes e admiradores dos grupos marcam a festividade. É como se fosse a finalização, a maior emoção para todos os brincantes de Bumba Boi, de Matraca, o sotaque da ilha, né? É assim, é uma emoção muito grande. A gente tem que finalizar o festejo junino vindo aqui no São Marçal. Pode chover, pode fazer sol, mas a gente tem que vir para cá. Desde os anos 80, a festa tomou a forma que tem hoje, mas foi em 2006 que passou a ser conhecida como a Festa de São Marçal, um bem cultural e imaterial que marca o dia municipal do brincante de Bumba Meu Boi. Durante todo o dia, milhares de pessoas acompanham de perto o encontro de bois. Tem espaço para todos os públicos, até para quem está conhecendo as festas juninas agora. E é preciso ter muita disposição para encarar essa última apresentação oficial, já que eles chegam à meia-noite e o encontro só termina quando o último grupo se apresenta. Deia de 8 horas da noite do outro dia, de ontem. Rapaz, vale a pena, porque quem gosta é assim mesmo. Tem que curtir mesmo, tem que brincar. Quem gosta, tem que brincar. É de coração. Todo esse esforço é reconhecido principalmente por quem veio para cá conhecer o São João do Maranhão. Essa turista de Fortaleza fez questão de deixar tudo o que viu registrado e se surpreendeu com as belezas dos batalhões. São João do Maranhão é espetacular. O Maranhão está super de parabéns. E a festa de São Maçal está me surpreendendo, porque eu pensei que ia chegar aqui e encontrar o Arraial. Estou encontrando um desfile maravilhoso de bois e com a população participando, que é o mais importante. Porque não basta só apresentar a cultura que a gente tem. A gente tem que ver a comunidade participando. E isso me surpreendeu. Estou encantada com tudo isso aqui. Parabéns, Maranhão. Você vê a força da cultura do Maranhão, né? A mulher está de Fortaleza, funcionária da secretaria de lá, com a cultura do forró, com toda aquela beleza, aquela maravilha que é o turismo do Ceará. Aí ela chega aqui, se encanta, achou São Maçal um dos festejos mais sensacionais do mundo. Imagina se fosse organizado, não é? Já pensou nisso? Agora me deixa contar um segredo pra você. Aqui eu falo tudo o que eu gosto, o que eu faço, o que eu não faço. Eu coloco a minha opinião e vou dar uma agora boa e sincera. Uma coisa que não pode faltar no meu dia é comida boa. Dá pra perceber, né? Mas só entra na minha dispensa aquilo que tem qualidade, aquilo que é gostoso. Só que tem que caber no meu bolso também. Por isso, compro sempre pra minha casa o produto Zaelle. Tem macarrão instantâneo, espaguetes, azeites, azeitonas, vinagres e até bolo. Tudo com preço baixo e qualidade que agrada dos primos até a vovó. Pra família toda, Zaelle. O brasileiro ama tudo que tem afeto e na Zaelle eu garanto pra você. É com amor que se faz. Procure em todos os mercados aqui do Maranhão e de todo o país. Zaelle, que hieno de Copa, vamos vencer! Pede, Zaelle, que é gol! Que maravilha! Ó, vem aí o melhor do Arraial Solidário, direto aqui na TV Guará. Talksaba com categoria, vamos botar pra VV. Eu tô... Eu não uso camisa da CBF, porque eu não vou botar camisa de lugar enrolado, né? Eu botei a Arara Azul, que é o símbolo brasileiro. Estamos torcendo com positivismo pro futebol do Brasil ser consertado, pra deixar de acontecer roubalheira, né? Nas instituições mundiais, na FIFA, em tudo que é lugar. Então, Copa do Mundo, a gente vive a expectativa do brasileiro de ter uma perspectiva melhor do esporte. Então, espero que dê tudo certo. Vamos ser otimistas. Não é se agora de não torcer pelo Brasil, não. Vamos torcer pelo Brasil em todas as instâncias. Não só no futebol, mas em todas as categorias esportivas que trazem aí economia e coisa porra, entendeu? Autoestima pra esse povo tão lascado que é a gente, beleza? Seguindo aí, o Talksaba vem com o resumo do Arraial Solidário, que foi um espetáculo.